A Apple gosta de se apresentar como uma empresa preocupada com a proteção de dados e a privacidade de seus clientes. E parece que a empresa realmente se preocupa em preservar os direitos dos usuários, a menos que você viva na China. A Apple se submete ao regime totalitário do Partido Comunista na China, e a empresa parece até mesmo colaborar parcialmente com a censura onipresente usada para controlar a população. A exploração do trabalho forçado nas fábricas dos fornecedores chineses aparentemente é tolerada. Em Hong Kong, a Apple protege os policiais em sua luta justa contra os manifestantes irritantes. A dependência do país aparentemente leva a Apple a ultrapassar cada vez mais fronteiras, indo além dos limites da China. A China é o maior local de produção da Apple. O país oferece mão de obra qualificada, baixos custos de produção e cadeias de fornecimento muito eficientes. Não podemos subestimar o fato de que, em termos de receita, a Apple gera pelo menos 20% a 25% de sua receita na China em relação à receita global. O Partido Comunista restringe cada vez mais a liberdade da população chinesa. Vigilância, censura e a repressão de minorias étnicas são uma amarga realidade na China. Não há liberdade de expressão nem liberdade de imprensa. A situação dos direitos humanos está constantemente piorando. A visão de mundo chinesa está em total contraste com os princípios democráticos e libertários do Ocidente. E no meio disso está a Apple querendo atender a ambos os mercados. Este já é um verdadeiro malabarismo que a Apple está fazendo para estar ativa tanto nos Estados Unidos quanto na China. Encerrar a colaboração com a China não é uma opção para a Apple, assim como para muitas outras empresas ocidentais. Pois as relações econômicas estão profundamente entrelaçadas. A Lance Technology é um dos maiores fornecedores chineses da Apple, que também fornece para Uber e Amazon. Em 2020, a empresa foi acusada de empregar trabalhadores forçados, em sua maioria uigures da região de Shenyang, uma minoria religiosa sistematicamente oprimida e perseguida pelo governo chinês. A Lance Technology, no entanto, não é um caso isolado. Provas repetidas aparecem sobre outros fornecedores da Apple, explorando trabalhadores forçados em suas fábricas. O gigante da tecnologia nega veementemente essas acusações. No verão deste ano, entrou em vigor nos Estados Unidos o Uigur Forced Labor Prevention Act. As empresas dos Estados Unidos agora devem garantir que não haja trabalho forçado de uigures em suas cadeias de suprimentos. A Apple fez muitos esforços de lobby em 2020 para enfraquecer a nova lei. E não apenas a Apple, mas também a Nike e a Coca-Cola foram contra a nova lei, alegando que seria difícil ou mesmo impossível implementá-la adequadamente. No entanto, a questão não termina com a potencial exploração de trabalho forçado em suas próprias cadeias de suprimentos. Para manter boas relações com o regime chinês, a Apple parece estar se tornando cada vez mais flexível quando se trata de privacidade de dados e direitos humanos dos usuários chineses. Vamos voltar para o ano de 2017, quando a lei de cibersegurança entrou em vigor na China. Essa lei obriga empresas estrangeiras a armazenarem os dados dos usuários chineses em território chinês. Até então, os dados das contas locais da Apple eram armazenados no exterior, o que não agradou ao governo chinês. A Apple se viu diante de uma escolha, aceitar ou sair do mercado chinês, que representa um quinto de sua receita anual. Isso significa que não tinham escolha. No sudoeste da China, em Gizhou, a Apple inaugurou um centro de dados sob o codinome Golden Gate. A partir desse momento, todos os dados do iCloud dos usuários chineses, incluindo contatos, notas, fotos, vídeos, calendário e e-mails do iCloud, seriam armazenados lá. O governo chinês costuma solicitar que as empresas compartilhem dados pessoais para fins de aplicação da lei. E as empresas chinesas são obrigadas a cumprir essa exigência. Em países democráticos, como os Estados Unidos, as autoridades de aplicação da lei precisam de uma ordem judicial formal para acessar dados pessoais. Mas na China, juízes e aplicadores da lei são frequentemente instrumentos do regime. Regularmente, opositores políticos são detidos e opiniões críticas são praticamente proibidas. Tudo sob o disfarce de julgamentos falsos. De acordo com uma lei dos Estados Unidos, não é permitido fornecer dados do usuário ao governo chinês. No entanto, a Apple contorna essa lei com a ajuda da empresa Gizhou Cloud Big Data, ou GCBD. A Apple não entrega diretamente os dados ao regime, mas sim a essa empresa estatal chinesa, com fortes conexões com o Partido Comunista. Quando a segurança do Estado bate a porta de uma empresa de servidor de dados, eles têm que abrir seus bancos de dados sem questionar, sem garantia de privacidade em relação às autoridades estatais na China. De acordo com a Apple, os dados dos usuários são seguros porque são criptografados. No entanto, algumas das chaves de criptografia são agora mantidas na China. Especialistas em segurança acreditam que, por esse motivo, a China tem a capacidade de revelar os dados. Por meio de uma porta dos fundos, a Apple, portanto, supostamente permite ao regime chinês acessar dados extremamente sensíveis de seus clientes. Agora, há também a questão da App Store. Ao longo das décadas, a China construiu uma gigantesca máquina para reprimir críticas ao regime. Os produtos e serviços da Apple estão sujeitos a essa máquina. Apps, por exemplo, frequentemente desaparecem misteriosamente da App Store chinesa. Isso inclui aplicativos de namoro para homossexuais, assim como apps relacionados à privacidade, segurança digital e notícias políticas. No ambiente chinês, você não encontra a BBC ou o New York Times. De acordo com pesquisas do New York Times, entre 2017 e meados de 2021, quase 55 mil aplicativos desapareceram da App Store chinesa. Alguns desses aplicativos foram removidos pela Apple, que deletou a maioria deles voluntariamente, sem uma ordem do governo. Isso inclui, por exemplo, apps de VPN, que permitem aos usuários contornar serviços online bloqueados. A tecnologia é usada para evitar tudo o que poderia ser desconfortável para o regime. Algumas remoções questionáveis também ocorreram fora da China, como em Hong Kong. Desde 1997, Hong Kong é uma região administrativa especial chinesa. Antes era uma colônia britânica por mais de 150 anos, e antes disso, parte do Império Chinês. Na entrega de Hong Kong à China, ficou acordado que a região permaneceria independente por 50 anos, com direitos estabelecidos como liberdade de expressão e de imprensa. No entanto, a China frequentemente ignora esses acordos. Ativistas, jornalistas e opositores são cada vez mais perseguidos. As eleições livres estão sendo gradualmente eliminadas. E o Partido Comunista reivindica um domínio histórico sobre Hong Kong. Em 2019, foi introduzida uma nova lei que permitia extradições de Hong Kong para a China. Mas o problema é que os processos criminais na China nem sempre são justos, resultando em protestos massivos na península. A polícia de Hong Kong agiu de maneira extremamente violenta contra os manifestantes, muitos dos quais se organizaram usando aplicativos. Um desses aplicativos era o HKMap.live, que mostrava em tempo real a localização das forças de segurança. No auge dos protestos, o aplicativo desapareceu da App Store depois que a Apple foi criticada pela mídia estatal chinesa. A Apple alega que a polícia estava sendo alvo direto de ataques usando o aplicativo, sem fornecer evidências. Ativistas de direitos civis e manifestantes acusam a empresa de servir cegamente aos interesses do Partido Comunista, argumentando que o aplicativo proporcionava maior segurança aos manifestantes. Curiosamente, o aplicativo permaneceu disponível na Google Play Store durante os protestos. Após a Guerra Civil Chinesa, na década de 1940, os perdedores desse conflito fugiram para a ilha de Taiwan, onde proclamaram sua independência como a República da China. O vencedor da guerra foi o Partido Comunista, que hoje governa o continente chinês. Taiwan agora é uma democracia e reivindica sua independência da China. No entanto, o Partido Comunista afirma que Taiwan faz parte do Grande Império Chinês e reivindica a região como tal. A situação se intensificou nos últimos anos, com a possibilidade de uma invasão por parte da China. Em meio a esse conflito, como a Apple se posiciona? Nos iPhones vendidos na China, o emoji da bandeira de Taiwan não está disponível. Os mapas no aplicativo Maps mostram Taiwan como parte da China. A Apple modificou o rótulo Made in Taiwan em componentes destinados à produção na China para Made in Taiwan, China ou Made in China. Até as gravações pessoais em AirPods e iPads são censuradas. Um estudo detalhado revelou quais gravações são permitidas na China e quais não são. Conteúdo político é fortemente censurado e o Dalai Lama é proibido, assim como menções aos direitos humanos. Essa censura não se limita apenas ao continente chinês. Afeta, por exemplo, as gravações em iPads em Taiwan ou Hong Kong. Em Hong Kong, as palavras liberdade de imprensa e o nome do artista e crítico do regime Ai Weiwei são proibidos. Nomes de políticos chineses de alto escalão, membros do Partido Comunista e determinados órgãos estatais também são bloqueados. Embora a Apple não seja obrigada a censurar gravações nesses dois territórios, ela o faz de qualquer maneira. Quando questionada sobre preocupações com o trabalho forçado em sua cadeia de suprimentos e sobre questões de privacidade de dados de usuários chineses, a Apple não forneceu respostas diretas. A empresa se refere à responsabilidade de seus fornecedores e a um relatório de progresso de 2022 sobre pessoas e meio ambiente em sua cadeia de suprimentos. No entanto, as perguntas sobre exclusões voluntárias de aplicativos e censura política fora do continente chinês ficaram sem resposta. A Apple é uma das empresas mais poderosas do mundo e é considerada uma defensora de valores democráticos e de privacidade. No entanto, devido à sua significativa dependência e interesses financeiros, parece estar se tornando subserviente ao regime chinês. A Apple busca o vasto mercado e o atrativo local de produção, até mesmo tolerando o trabalho forçado em sua cadeia de suprimentos. A empresa aparentemente está cada vez mais comprometida, abandonando dados de seus usuários e cedendo a formas absurdas de censura, alinhando-se a símbolos imperialistas. Até onde isso vai chegar? Embora a empresa precise cumprir as leis chinesas para operar lá, há um sabor amargo em todo esse envolvimento no mercado ocidental. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos documentários em primeira mão. Agora vou deixar você com esse vídeo que conta como a Pepsi gerou protestos que causaram a morte de 5 pessoas nas Filipinas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.